Mas vamos lá, no ataque diz assim, na teologia católica os santos estão no céu, na bíblia os santos estão na terra. Gente, os protestantes eles tem uma séria dificuldade de entender isso daqui, então eles dizem que não existe nenhum santo no céu. Sabemos que essa argumentação vem de textos que eles distorcem, textos que dizem que as pessoas morrem e ficam dormindo, na verdade essa dormição é o corpo e não o espírito, não é a alma da pessoa. Tanto é que em Gênesis 4.10 vai dizer ali, se lembra de Abel que foi morto por Caim, que ele clamava por justiça. A gente vai para Apocalipse 6, do 9 ao 10, vai dizer que os másteres estão clamando por justiça, então não tem como os santos estarem dormindo, certo? Os santos estão vivos e existem santos sim no céu, porque existe o juízo particular, que também está aqui na Sagrada Escritura, né? Você pode ver, existem diversos textos que vai nos mostrar isso, certo? Vamos aqui para Hebreus 12, do 22 ao versículo 24, que vai dizer assim, né? Vós, ao contrário, vos aproximaste da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miriades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no Livro dos Céus, e de Deus, juízo universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, veja? Já existem santos no céu, e das almas dos justos que chegaram à perfeição, então existem sim santos nos céus. Como isso é possível, né? Hebreus 9, 27, vai dizer como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o juízo, Então existe o juízo particular, então os santos estão sim no céu, e o que está dormindo é apenas o corpo. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 23, que Paulo diz assim, Sinto-me pressionado dos dois lados, por uma parte desejaria desprender-me para estar com Cristo, o que seria imensamente melhor. Veja que Paulo, ele diz que se ele morresse na terra, ele se desprendia para estar com Cristo. Então os santos já estão no céu, sim. Então os protestantes, eles distorcem isso, eles tentam argumentar isso, porque eles não acreditam na intercessão dos santos. Daí ele continua aqui atacando assim, No ensinamento católico, uma pessoa não se torna santo, ao menos que seja beatificada ou canonizada pelo Papa ou por um bispo proeminente. Gente, isso aqui é claramente uma desonestidade intelectual muito grande. O cara dizer que a pessoa só se torna santo se for canonizada. Eles não entendem isso. Eles não entendem como funciona a questão da canonização. Na verdade, a igreja estuda a vida daquela pessoa, reconhece aquela pessoa como exemplo de vida. E aquela pessoa é canonizada. Tem todo um processo de beatificação para chegar à canonização daquele alguém que deixou exemplos para nós. Ele continuou com o ataque assim, Na prática católica, os santos são reverenciados, recebem orações e, em alguns casos, são adorados. Na Bíblia, os santos são chamados a reverenciar, adorar e orar apenas a Deus. Primeira coisa que ele disse aqui, que na prática católica os santos são reverenciados. Lógico que são reverenciados. A gente pode pegar aqui, por exemplo, em Romanos capítulo 2, versículo 10, que diz assim, Mas glória, honra e paz a todo o que faz o bem. A gente também pode pegar aqui em Hebreus capítulo 13, versículo 7, que diz, Lembrai-os de vossos guias, que vos pregaram a palavra de Deus. Considerai como souberam encerrar a carreira e imitai-lhes a fé. Aqui está dizendo que nós precisamos lembrar dos santos. Por isso que o católico tem imagem, tem os livros que falam da vida dos santos. E aqui está dizendo para que todos nós possamos considerar como souberam encerrar a carreira. Ou seja, precisamos considerar a vida daquela pessoa. Então isso aqui é uma honra. Nós não podemos adorar os santos.